E eu tô recebendo aqui essa galera, né? Oi gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô recebendo aqui Jonathan, que é o diretor, Júlia, a produtora, Arthur, que é o protagonista e roteirista, e Bárbara, que é a produtora e atriz de Romeu e Romeu. Sejam bem-vindos! E vocês? Romeu, Romeu... No Romeu, a gente teve a sorte de ter 50 pessoas envolvidas no projeto. Nossa, que loucura! Durante seis meses, eu tive 50 filhos. Foi um processo intenso, uma galera incrível, essas pessoas lindas, boa parte. Nossa, todos aí, eu lá, você já veio linda. E a gente entrou nesse processo e ficamos muito tempo gravando. A gente começou a gravar no começo de junho e terminou em outubro. E a gente gravava minutos de trabalho, depois do trabalho, a partir das seis da tarde, foi bem legal. Foi um processo incrível. Agora vocês falaram, mas não sei se eu quiser ser produtora. Fala um pouquinho sobre a web série. Então, o Romeu e Romeu é uma web de 10 capítulos em 20 minutos. É uma web série bem longa. É uma série mesmo, que surgiu a partir de uma ideia do Fayol Vasconcelos, que criou o canal Artweb, que é o canal onde a série é exibida. E ele foi picado ali pelo bichinho da criatividade, que ele escreveu uma história do Romeu e Julieta, com dois meninos no lugar, nos dias de hoje. E aí a gente começou a matutar, discutir ideias, debater e desenvolver essa web série. E eu sou professor numa escola de cinema, e graças a isso eu sou rodeado, entre meus amigos de trabalho e meus alunos, com profissionais maravilhosos. E aí a gente começou a sondar a galera ali, catar um aqui, catar um ali, conversar a negociar, obrigar os outros, como o meu canal se mudou. E a gente conseguiu praticamente na equipe dos sonhos com pessoas ali do cinema independente de São Paulo, que eram pessoas que conseguiam fazer um trabalho incrivelmente, com uma qualidade muito boa, mas com bem parco de recursos que a gente tinha ali nas suas mãos. Isso entrou a Barbara Cury como produtora, o Jonathan como diretor, e como a Julia falou, foram seis meses de gravação, bem intensas, um elenco muito grande, uma equipe gigantesca. E eu acho que o que todo mundo, o que fez essa liga no Romeu, foi que todo mundo achou que era uma série necessária. É uma mensagem de discussão muito poderosa, é uma mensagem de amor, não importa o que, e a equipe inteira comprou muito essa mensagem e canalizou essa mensagem para o próprio trabalho. E o Sete era muito tranquilo, era muito comunhoso, isso foi legal. O trabalho todo foi muito bonito, e o Sete falou muito bonito também, né? Mas eu acho que o Arthur falou praticamente tudo. E a gente teve, não só uma mensagem necessária em termos de militância, LGBT, que é a principal maneira do Romeu, mas a gente conseguiu juntar o Romeu uma série de coisas que eram muito impactantes nos dias de hoje. A gente falou de Parkinson Precoce, que é uma coisa que boa parte, acho que 90% da equipe não continuou a falar. Imagino que 90% do público não continuou a falar. Em parceria com o projeto do Braco e do Parkinson, que deu toda a consultoria para a gente, deu a consultoria para a turma, construiu a personagem também, de uma forma mais incrível. E entre outras milhares de bênçãos que foram pegando o céu, as nossas amigas todas que se dedicaram muito ao projeto e apoiaram a causa do equipamento. Então a gente tem o último episódio, que é o nosso episódio multimilionário, que foi com zero reais, com cenas de drone. Nossa, as produtoras todas desesperadas. Não, não, não. O Rural foi um processo do sonho. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, eu acho que é um milagre. Quem te quer dar o roteiro? O Arthur? É, ao contrário do John, eu não acho que seja um milagre. Na verdade, eu acho que é o resultado de um esforço coletivo muito grande, até porque o que a gente fez quando a gente juntou essas pessoas? O primeiro cara que eu recebi o roteiro, eu quase não rio do coração, porque o Arthur tinha inventado um milhão de locações, e eu falei, meu filho, a gente tem um total de zero dinheiro, isso não vai rolar. E a gente fez uma adaptação para que a gente conseguisse fazer. Mas eu acho que a gente juntou paradigmas, por exemplo, quando a gente tem pessoas que falaram, nunca me deixaram entrar no site, mas a gente fez que não tivesse entrar no site só para aprender. Então, a gente não pode ir. Bem, a gente vai fazer. E nem isso aqui, nós temos três professores da equipe de cinema. Então, vai fazer, vai aprender. E eu acho que é um resultado e é um processo de abrir cordas para as pessoas. Quando a gente terminou de gravar, eu falei, gente, não é um fim de um ciclo, tá? É o começo de um novo projeto que a gente tem que pensar no próximo site. Sempre isso aí. E eu queria perguntar um pouquinho para o Arthur, como é que foi construir esse personagem? E qual é o que o personagem que a gente tem? Ah, o Vomulo foi um presente. Eu conversei com o Fael sobre isso, e até quando a gente começou a sondar atores, eu já tinha escrito o roteiro, não escrevi o personagem para mim. Ah, é? Não, não. Não é assim. É, só que aí eu olhei para ele e, há muito tempo, é engraçado, como ator, depois de um tempo, a gente se acomoda a lugares confortáveis. E há muito tempo eu não me sentia desafiada. Aí eu pensei nesse personagem, que é um menino de cidade do interior, peguei assumido numa cidade do interior e tá com foda-se para a galera. Sua filha tem barração precoce, abri um canal no YouTube para conversar sobre isso. E a minha grande preocupação era fazer isso de forma crível, não fazer isso de forma estereotipada. Então, a Daniela Yancey, que é a presidente do Vibranco e o Parkinson, foi uma ajuda fundamental para mim. Eu falei, eu não quero ficar tremendo quando o todo mundo fala, olha, aqui tem barração, eu quero que eu mostre o dia a dia de alguém com o Parkinson precoce. Então, ela me deu uma base gigantesca. E eu falei para o Fael, me deixa de apresentar esse personagem. Me dá de apresentar esse personagem. Ele falou, ó, confio, só vai. E eu acho que eu tive, lógico, eu tenho muitos anos de experiência, eu tenho muito estudo, só que também eu tive uma base muito grande de um diretor muito competente, de uma equipe de direção muito competente. Eu estava rodeado de um elenco de pessoas que eu admiro muito, muito, são pessoas que eu sou fã. E quando a própria Daniela, o pessoal do Fraco Parque, o senhor entrou em contato comigo, falando, ó, estou me sentindo muito representado. Para mim, esse foi o maior presente. Ver que as próprias pessoas que vivem isso, passam por isso e se sentiram representadas. A gente teve, a gente ficou meio um pouco emocionado com os comentários que a gente tinha no YouTube de jovens, adolescentes, né, que falavam, nossa, eu consegui ver o momento em que eu contava com os meus pais, que eu era um social. E hoje a gente pensava, nossa, imagina. Não, isso ainda é um processo das pessoas, né, eles se sentirem representados, eles se identificarem, porque não é um conteúdo que você obviamente vai ver na TV. Você não vai ver uma temática LGBT. E a gente ficou muito emocionado com o tanto de depoimento de histórias que a gente teve recebência de gente que se identificava, não só com a questão da doença, mas de ser LGBT, de ser geek, porque a gente tem um personagem líquido, a gente tem uma personagem que sofre violência doméstica, e a gente receber esse tipo de depoimento, pra gente, foi muito importante. Aproveita e fala um pouquinho pra sua personagem também. A minha massa. Amor! Amor! A personagem, ela surgiu de um convite que, na verdade, ela foi negada, sabe? A Sueli foi negada por uma outra atriz. E aí, a Arthur falou, aproveita que tu tá produzindo e jogue, e se você não vai fazer, entendeu? E ela surgiu do... Na verdade, até brinquei, a pessoa falou que a personagem era muito pequena, que a Sueli, ela era muito pequenininha, ela aparece uma vez em cada episódio, e eu não sei lá. E aí eu falei, nossa, imagina, pra gente não existem pequenos papéis. Existem pequenos profissionais, pequenos... Gente que não tá disposta a fazer o projeto. E aí eu ia pra me divertir, porque eu fui ajudar a Júlia, a gente foi fazer o processo de direção de produção. E aí surgiu esse amor que ama hon. Ninguém sabe falar o nome assim, em direita, é hon. E aí ela surgiu e... Ela virou uma piada com a sua tira da batida. A companhia foi um sétimo, porque a gente improvisava, a gente calificava no início, a gente tinha que fazer o queijo, e aí ela virou uma piada com a sua tira da batida. Que delícia! E aí 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 E aí